Fala galera aqui é o Alisson e hoje eu vou ensinar para vocês como colocar armas no Minimator e também como colocar um background nele. Então a gente vai abrir aqui o Minimator primeiramente. Eu vou deixar o link do download das armas na descrição e o background que eu vou usar aqui eu pesquisei por SkyBackground. Eu achei um mais ou menos aí. Eu vou fazer um teste aqui com ele para ver se ele fica maneiro. Eu ainda não testei ele não, mas eu vou ver se ele dá para o gasto. Esperar aqui até carregar. Beleza carregou aqui. Primeiro a gente vai adicionar o background. Aí você vai fazer o que? Você vai clicar aqui em background depois de ter baixado o seu. Você vai clicar aqui em Show Custom Background. Aí vai estar aqui. Aí você clica aqui em None. Clica em Browse. Aí você seleciona onde você salvou ele. O meu está na área de trabalho. aí você abre ele. Aí vai estar assim. Só que você mexe o cenário, mas ele não mexe junto. Se você quiser que ele mexa junto, vai fazer o que? Você vai clicar aqui em Show as Skybox. Aí ele vai virar esse aqui. Ele vai mexer juntamente com o cenário. Mas o meu, a qualidade está ruim e ele está com esse negócio aqui. Por que? Porque eu escolhi um de baixa resolução. Aí vocês escolhem um de alta resolução para ficar maneiro aí. E agora para adicionar as armas. Vocês clicam aqui em Add, Character. Pera aí. Aí vocês também clicam em Add, Item. Aí vocês descem um pouco aqui ó. Aí está aqui ó. Itens, Default Itens. Aí vocês clicam aqui em Browse. Seleciona uma imagem de Guns aqui das armas. Seleciona uma imagem de Guns aqui das armas, do download. Abra. Ela está aqui ó. Algumas armas. Algumas balas, carregadores, cartuchos, essas coisas. Isso daqui é uma Sniper. Uma Sniper. Pera aí. Deixa eu grudar aqui nele. Daquela maneira que eu ensinei para vocês. É... Pera aí. Instâncias. Item 1. Loctoparente. Parente, Caracter1. Pronto, grudado aqui. Ops. Tem que mexer a arma. Tem que mexer a arma. Tá aqui ó. É... Calma aí que eu vou ajustar direitinho aqui. Aí eu volto. Beleza? Bom galera, eu quis arrumar dessa forma aqui né. Mas aí vocês colocam da forma que vocês quiserem. Aqui tem uma variedade de armas ó. Pistola. Outro Sniper. Tem bastante armas aqui ó. Aí tem uns cartuchos. Tem a bala né. Para você editar um pouco para ela ficar em 3D. Para ficar mais decente. Eu só não sei o que que é isso aqui né. Mas... Beleza. Tchau.